É rapaziada, esse foi o fim do percurso de hoje Isso aí é a raposa, a boquinha Isso aí galera Passei hoje, top Passei esse Cristo da Scam Showzinho aqui ó O que você quiser, eu tenho nossa vontade, mas Só que vou durar tempo bastante Pra se tornar inesquecível Qual será o defeito da fala se a sua boca fica lá Pois dois deitar que está Isso aí galera, daqui uns dias tem mais um evento lá em Bom Repouso Tem um Itocos também Vai ter um outro aqui também do Mar de Minas E vai ter um no Corre do Bom Jesus também Isso aí Prestigiar os eventos aí Inscreva-se no canal aí galera Pedal Pedal não, decotrim Se inscreva-se no canal aí galera E aí E aí E aí E aí Pra gente ir em top Isso aí E aí Eu nem vi a cara E aqui tá os galácticos E aí Turma da Scam São 10 cavalos a Mike Noibuquinha Maçã em cima Deus do livro 10 cavalos pra carinha atrás Isso aí galera Chegamos ao fim E aí E aí